Bom, então, na aula de hoje a gente vai começar a ver o que são árvores binárias. O que é uma árvore binária é uma coisa como essa daqui, uma figura como essa. Vou tentar explicar devagar o que é e quais são os conceitos. Então, lembra que na lista ligada a gente tinha nós? Então, eu tinha a minha lista ligada, cada caixinha dessa daqui é um nó, né? A minha árvore também vai ter nós, tá? Então, a minha árvore aqui, ela vai ter, essas bolinhas amarelas são nós, tá? O que vai ser um nó? Vai ser uma estrante. Daqui a pouco a gente vai ver como é que implementa isso com calma, tá? Mas imagina que cada um desses caras é uma estrante. Antes elas estavam ligadas, essa sabia qual que era a próxima. Agora elas estão ligadas de uma maneira mais estranha. Não é uma maneira linear, que nem na lista ligada, certo? Então, esse nó aqui tá ligado com esse aqui pra cima e tá ligado com esses dois pra baixo, tá? Esse daqui tá ligado com esse pra baixo, com esse outro pra baixo, com esse pra cima. Esse daqui não tá ligado com ninguém pra baixo, mas tá ligado com o cara pra cima, tá? Então, essas bolinhas são os nós, da nossa estrutura. Tá? Bom, como são árvores, eu vou ficar usando nomes que são analogia pra árvores da natureza, ok? E também pra árvores genealógicas. Sabe aquela coisa que você faz? Tipo, ah, eu tenho esses irmãos, eu sou filho do meu pai, que minha mãe, que teve meu avô, minha avó, do lado materno. A avó, do lado materno. Vocês algum dia devem ter feito um exercício desse no primário, certo? Então, a gente vai usar nomes que vêm meio que das duas coisas, tá? Então, se você pensar numa árvore... Eu sou inapto a criar árvores. Certo? Então, você tem uma coisa que é a raiz, que é aqui de onde a árvore nasce, tá? E aí a árvore nasce na raiz e ela vai crescendo aqui, pelo tronco, pelos galhos, certo? Até chegar nas folhas aqui. Nossa, minha folha tá horrível. Tudo bem? Então, você tem as folhas aqui da sua árvore. Então, a árvore é uma coisa que começa na raiz e termina nas folhas, certo? Então, esse primeiro nó aqui em cima é o que eu vou chamar de raiz. Minhas árvores, elas sempre vão estar de ponta cabeça. Em computação, a gente costuma desenhar elas assim. A raiz em cima, as folhas embaixo. Ok? Você acostuma aí com isso. Tá? Bom, esses outros caras aqui são as folhas. Tá? Então, a raiz é onde começa a minha árvore. Pensando em termos de estrutura de dados, eu vou ter um ponteiro apontando para a raiz. Tá? Então, lembra? Na lista ligada... Na lista ligada, eu tinha um ponteiro apontando para o primeiro nó. Tá? Na árvore, eu vou ter um ponteiro apontando para a raiz da árvore. Ok? Tudo bem? Então, é isso que caracteriza quem que é a raiz. Esses nós aqui, a gente chama eles de nós terminais ou folhas. Normalmente, eu vou falar só folha. Tá? Qual que é a característica deles? Não tem ninguém abaixo deles. Certo? Então, imagina lá. Você saiu da raiz, veio descendo. Você chega nesse cara, não tem como descer mais. Você chega nesse cara, não tem como descer mais. Você chega nesse cara... Bom, tem... Dá para descer por um lado. Dá para descer por aqui. Certo? Mas você chega nesse cara, não tem por onde descer mais. Então, esses caras são nós terminais. Onde a árvore acaba. Tá? E a gente costuma chamar eles de folha. Se você pensar na analogia da árvore, é onde a árvore acaba. Certo? Ela sai da raiz, você tem galhos. Como se essas coisas fossem galhos. Amos. E aí, quando você chega no final do galho, você tem a folhinha lá e não tem mais nada depois da folha. Ok? Os nós que não são folhas, nós que não são terminais, a gente chama de nós não terminais. Ok? São os outros nós. A gente precisa de um nome. Às vezes a gente precisa falar assim, ah, vocês eram só os nós, não os terminais. Tudo bem? Precisa de um nome para eles. Agora, é aquilo que eu falei. Eu vou misturar um pouco a analogia de árvore genealógica e de árvore biológica. Então, quando eu olho para um nó, o cara que está ligado com ele aqui para a esquerda, para baixo, a gente chama de fio esquerdo desse nó. E o cara que está ligado para baixo, mas está na direita, a gente chama de fio direito do nó. Então, o nó tem fio esquerdo e fio direito. Ele vai ter sempre dois fios, porque é uma árvore binária. O binário aí vem dele ter dois fios. Ok? Depois, mais para frente do curso, a gente vai ver coisas que não são binárias. A gente também pode chamar um cara de neto no nó. Falar assim, ah, esse aqui é um neto daquele nó. Porque ele é filho de um filho, então ele é um neto. Lógico que neto aí já não tem a noção mais de esquerdo ou direito. Você teria que falar, ah, o neto esquerdo, esquerdo, o neto esquerdo, direito. Mas, às vezes, é útil falar assim, ah, o neto daquele nó, ou esse cara é um neto do outro nó lá, tá? Às vezes, é útil esse tipo de nó. Note que tem nós que tem apenas filho esquerdo. Tudo bem. Não preciso ter os dois filhos. Tá? Também tem nó que tem apenas filho direito. Sem problema. Tá? Tem nó que não tem filho. Quais são os nossos que não tem filho? As forças. Né? Os nossos terminais. Tá? Bom, se eu pegar um nó qualquer, esse cara é o pai dele. Certo? Quando eu vou pra cima na árvore, eu tenho o pai dele. E depois eu tenho o avô dele. E assim por diante. Nunca a gente vai precisar falar de bisavô no curso. Mas poderia, certo? Então, pai, 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 assim por diante. Tá? Algumas vezes eu vou precisar falar do irmão. Certo? Então, o irmão é o outro filho do pai dele. Algumas vezes falar do tio. Tá? Eu nem vou usar todos esses nomes, mas eventualmente, durante o curso de ciência ou engenharia da computação, vai aparecer esse tipo de coisa, vão vocês saberem, nessa nomenclatura. Tá? Acho que eu talvez não vou falar de tio, talvez não vou falar de avô, mas só pra vocês verem que também é meio intuitivo. A partir do nó, você vai pra cima, você tá indo pros ancestrais daquele nó. Certo? E se você pega um nó, pra baixo você tem os descendentes. Certo? Então, você tem filhos, netos, bisnetos. Pra cima você tem pai, avô, bisavô. Ok? O outro conceito que é importante é o seguinte. Se você pega a sua árvore e olha pra essa árvore aqui, certo? Então, se eu tô aqui na raiz, ou eu tô num nó qualquer da minha árvore, se eu olho só pros descendentes que estão à esquerda, certo? Eu olho pro meu filho e os seus descendentes, isso também vai ser uma árvore. E a gente chama isso, então, de subárvore esquerda. Ok? E a outra a gente chama de subárvore direita. Tá? Então, você pegou o seu filho direito. E todo mundo que tá a barra, seu filho direito, você é subárvore direito. Ok? A outra coisa que a gente vai usar bastante é a ideia de nível. Onde que tá o nó a partir da raiz? Tá? Quão longe ele tá da raiz? Bom, a raiz tá no nível zero. Aí os filhos da raiz estão no nível 1. Os filhos dos filhos da raiz, ou seja, os netos, estão no nível 2. Os bisnetos no nível 3. E assim por diante. Você pode pensar quantas gerações aquele nó tá da raiz. Ok? Então, ou você pode pensar visualmente que você tá cortando em camadas o desenho da sua árvore. Tá? Com a raiz, os filhos da raiz, os netos da raiz. E a altura da árvore é o número de níveis que essa árvore tem. Tá bem? Aqui tem 4 níveis. Então, a gente tem a altura 4 nessa árvore. Tá? Ok. Falei, falei um monte de definição. Não falei o que é uma árvore binária, formalmente. Então, é o seguinte. Uma árvore binária... A definição que a gente costuma dar pra árvore binária é a definição recursiva. Tá? Lembra que eu falei lá na aula de recursão? Algumas estruturas, elas são definidas de maneira recursiva? A árvore binária é uma delas. Tá? Uma árvore binária ou é o conjunto vazio. Tá? Então, o vazio é uma árvore binária. Ou você quiser pensar no nu. Se você for experimentar em C, o nu é uma árvore binária. Tá? E é... Ou ela é um conjunto vazio. Tá? Ou aí entra a definição recursiva. Ela é um nó. Tá? Então, você tem um nó. Que ele está conectado a duas árvores binárias. E falta uma palavra importante ali, de juntas. Tá? Que falta a palavra de juntas. Ok? Então, você pega duas árvores binárias. Pendura aqui embaixo do nó. Você tem uma nova árvore binária. Tá? Vamos tentar entender isso. Então, olha só. O vazio é uma árvore binária. Tá? Esse cara, só um nó, é uma árvore binária? Sim, porque ele tem um filho esquerdo, uma subárvore esquerda que é vazia, uma subárvore direita que é vazia. Tudo bem? Então, um nó só é uma árvore, certo? Então, uma árvore que a subárvore esquerda é vazia e a subárvore direita é vazia. Tudo bem? Então, a gente já sabe que vazio e um nó, os dois são árvores. Ok? Agora, esse cara aqui é uma árvore. Por quê? Isso daqui é uma árvore, a gente já viu. E isso daqui é vazio, que é uma árvore. Ok? Bom, esse cara aqui também é uma árvore, certo? Desse lado vazio, desse lado um nó. Esse cara aqui também é uma árvore. Certo? Porque eu peguei um nó na esquerda e um nó na direita. Um nó na esquerda e um nó na direita. Agora, esse cara aqui... Deixa eu pensar. É uma árvore? É, porque na esquerda eu tenho esse cara aqui, que a gente já concluiu que é uma árvore, e na direita eu tenho esse cara aqui, que a gente já concluiu que é uma árvore. E assim por diante. Tá? O que não é uma árvore? Isso não é uma árvore. Ok? Então, a parte esquerda é uma árvore, a parte direita é uma árvore, mas eles têm um nó em comum. Certo? Eu preciso, quando eu vou para a esquerda, não tenha nada a ver com o lado direito. E assim por diante, recursivamente. Tá? Então, esse cara aqui não é uma árvore. Bem, a gente ainda vai aprender a representar estruturas como essa. Quando a gente tiver gráficos. Mas não é uma árvore? Dúvidas? Ficou claro que é uma árvore? Importante! Essas duas árvores não são iguais. Assim como aquelas duas árvores ali não são iguais. Lá em cima no quadro, não sei se vocês estão vendo. Tá? Porque a ordem dos filhos vai ser relevante pra mim. Pra mim importa que esse cara é filho esquerdo desse nó e esse cara é filho direito desse nó. Então, olha só. Tudo é igual aqui, esse pedaço. Mas aqui esse nó tem um filho esquerdo e aqui esse nó tem um filho direito. Então, essas não são a mesma árvore. Tudo bem? Isso vai ser importante pra gente. Então, importa que... É conectado a duas árvores e importa qual que é a esquerda e qual que é a direita. Tá? Tudo bem? Bom, basicamente, esses nós vão guardar a informação da minha árvore. É pra isso que a árvore serve. Ela serve. Tá? Antes eu guardava na lista, tá ligada? Agora eu vou guardar numa árvore. Pode parecer estranho, mas a gente vai ver que isso é bom. Tá? Isso é rápido. Se eu fizer isso. Tá? Então, imagina que eu vou guardar, sei lá, alunos nessa árvore. Tá? Então, cada nó aqui vai ser um aluno. Tudo bem? Então, uma pergunta importante é, quantos alunos eu consigo colocar numa certa árvore? Ok? Então, a gente quer saber a relação entre a altura da árvore e o número de elementos que a árvore pode guardar. Tá? Vamos pensar o seguinte. Na lista ligada, se eu ia procurar por alguém, eu tinha que percorrer toda a lista ligada. Certo? E aí eu gastava tempo ou adiante. Agora, eu vou fazer vários algoritmos, principalmente a partir da aula que vem. Acho que hoje nenhum, mas acho que é. A partir da aula que vem, eu vou fazer algoritmos que eles não olham a árvore inteira. Tá? Eles percorrem a árvore e eles demoram tempo, que é o da altura da árvore. Essa vai ser a sacada. A gente vai fazer isso até lá. Então, a ideia seria o seguinte. Pra uma certa altura, 10, digamos, eu gostaria de colocar o máximo de nós possíveis na árvore, mantendo a árvore com a altura 10. Porque aí meu algoritmo vai passar por 10 nós. Essa que vai ser a ideia. Se ficou muito abstrato, não tem problema. Na aula que vem, vai ficar muito mais claro. Ok? Então, uma coisa que é importante pra gente é qual que é a relação entre o número de nós que uma árvore pode ter e a altura dessa árvore. Tudo bem? Tá. Então, digamos que você tem uma árvore de altura H. Quantos nós essa árvore pode ter? Tá? Bom, se ela tem altura H, ela tem pelo menos um nó em cada nível, certo? Pro nível existir, tem que ter alguém lá. Não faz sentido eu ter, por exemplo, a raiz e aí o neto, mas eu não tenho nenhum filho. Tudo bem? E também eu não vou contar o nível dos bisnetos se não existe nenhum bisneto. Certo? Então, pra cada nível da árvore, eu tenho que ter pelo menos um nó. Acorda? Senão aquele nível não existe. E eu contei errado. Tá? Então, ela tem no mínimo H nós. Se eu te falar, ah, minha árvore tem altura H, você sabe dizer, ah, então tem pelo menos H nós nessa árvore. Ok? Que é uma árvore mais ou menos assim. Tá aqui uma árvore de altura 3 e 3 nós. Certo? Se você falar, ah, mostra uma árvore com altura 5 que tenha 5 nós. Posso fazer assim. Isso é uma árvore, certo? Parece até uma lista ligada, talvez, mas é uma árvore, certo? Que tem 5 nós e tem altura 5. Ok? Então, esse é o número mínimo de nós que essa árvore tem. Mas quantos nós, no máximo, essa árvore pode ter? Será que pode ter um monte? Será que com 3 níveis eu posso ter 1 milhão de nós? Com 2 níveis eu posso ter quantos nós, no máximo? 3, né? Que é essa árvore aqui. Tá vendo? Aqui eu tenho 2 níveis, tenho 3. Aqui eu tenho 2 níveis, mas eu só tenho 2. E aqui eu só tenho 2. E os outros eu já tenho um nível só. Tá? Então, eu tenho, no máximo, 2 elevado a h menos 1 nós. Por quê? Não, tudo bem. Vocês estão falando por que tem o menos 1? Não, não. O que é que é a fórmula, de forma geral. Porque se eu for curtir, acho que cada um você tem mais 2. Se eu for julgando por 2, é cada vez que você coloca o mesmo nível. Isso. Era isso que você falou. É, não. 2 elevado a h mais 1. 2 elevado a h mais 1. Não, porque você começa do 1. Ah, tá. É. Depende de se o que é isso. Não, se eu começasse com o 0, seria assim. É. Se eu começasse com o 0, seria assim. 3, mas a minha conta dá certo. É que acho que você estava pensando na altura 0. Então, você estava contando a altura do 0. Tá? Então, olha só. Eu começo com 1 nó, altura 1. Certo? Aí eu vou para... O máximo que eu consigo pôr é 2 nós aqui. Ele ter 2 filhos. Certo? Então, 3 nós. Bom, nem pensa em 3 nós. Então, nesse nível eu consigo colocar 1 filho. Então, 1 nó. Nesse nível eu consigo colocar 2. Agora, cada nó desse pode ter no máximo 2 filhos. Certo? Então, nesse nível eu posso ter 4. Nesse nível eu posso ter 8. No próximo eu posso ter 16, 32, 64, 128. Certo? São sempre as potências de 2. Então, no nível I, eu tenho 2 elevado a I. Deixa eu ver. A I menos 1 nós. Certo? Então, quando o I é 1, isso aqui dá 2 elevado a 0, que dá 1. Quando o I é 2, isso dá 2 elevado a 2 menos 1. 2 elevado a 1, 2. E vai dobrando aquela pasta. Ok? E aí o que você tem é uma soma de BG. Certo? Então, você tem que somar para I igual a 1 até H. 2 elevado a I menos 1. E aí você tem que lembrar lá a fórmula da PG. Todo mundo lembra a fórmula da soma da PG? Como é que é? Bom, primeiro eu posso... Deixa eu reescrever isso assim, ó. Fiz uma troca de variável. Tá? I igual a 0 até H menos 1. 2 elevado a I. E aí você usa a soma da PG. Vamos ver se eu lembro a soma da PG de cor. É 2 elevado a H. mais 1 dividido por... Não. Menos 1, né? 2 menos 1. Certo? A razão da minha PG é 2. Certo? Então isso daqui é R elevado a H menos 1 dividido por R menos 1. Tudo bem? É a soma da fórmula da PG. Vamos ver se eu lembro o truque como faz. Então, a fórmula da soma da PG é esse daqui, não é? Nem lembra? Não? Se eu lembro... Tem um truque pra fazer, igual tem a soma da PA, tem um truque pra fazer isso. O que eu acho que é você começar com 1 R R ao quadrado até R elevado a N. Certo? Isso daqui é um certo... Isso que eu quero. Somado. Acho que é. Isso daqui é a soma que eu quero calcular. Certo? E aí se eu multiplicar a soma por R isso daqui é R mais R ao quadrado mais R ao cubo até R N mais 1. Certo? Se eu fizer S... Deixa eu ver... S R menos S quanto sobra? R N mais 1 menos 1 certo? Coloco R em evidência e se eu for. Ok? É um truque que lembra aquele da PA de somar invertido mas aqui tem um truque que é multiplicar por R e tirar esse cara daqui. Vão se acostumando com somatório de PA e somatório de PG somatório de PG infinita vocês vão usar em 358 e o resto do curso, tá? Só a formulinha aqui. Dúvidas? Tá. Então, se eu tiver altura H eu tenho no máximo 2 elevado a H menos 1 nós. Tá? Ah, tem outra forma de ver isso que eu também queria comentar com vocês que é a seguinte Pensa isso aqui em binário tá? Porque olha só eu tenho 1, 2, 4, 8, 16, 32 certo? Então é como se eu estivesse escrevendo um número em binário que ele é assim. Tudo bem? Então se eu usar D dígitos aqui e escrever esse número binário que é tudo 1 certo? Se eu escrevesse se eu escrevesse o 1, 0, 0, 0, 0, 0 até aqui esse número aqui não daria 2 elevado a D mais 1? Então quanto que é esse número de cima? é esse número menos 1, certo? Quando eu subtrair 1 dele vai dar exatamente esse número em binário ou pensa assim se eu somar 1 nesse número vai dar 0 e sobra 1 vai dar 0 e sobra 1 vai cascateando até o último cara aqui tá? Então esse número aqui é 2 elevado a D mais 1 menos 1 uma coisa útil pra saber também é de onde vem lá o 2 elevado a 32 menos 1 que é o número de inteiros que você pode guardar no link no mesmo motivo ok mas tudo bem? outra forma de pensar isso sem pensar no número é o seguinte cresce exponencialmente o número de nós que eu posso guardar numa árvore com altura conforme a altura cresce a quantidade de nós que eu posso guardar cresce exponencialmente ok então mesmo com uma altura pequena eu posso guardar muito nó na árvore tá bom sabendo isso daqui a gente pode inverter eu posso fazer a pergunta contrária se eu tenho N maior ou igual a 1 nós então qual é a altura mínima e qual é a altura máxima da árvore ok bom a altura é no mínimo eu inverter esse cara aqui tá então se o meu N for exatamente aquele 2 elevado a H menos 1 certo então eu tenho N mais 1 é igual a 2 elevado a H eu aplico o log na base 2 dos dois lados o H cai para fora do log log de 2 é 1 certo então minha altura é exatamente log de N mais 1 e aí precisa um certo convencimento que na verdade é teto de log de N mais 1 você já viu essa notação teto alguma vez alguém não bom teto de por exemplo 3,7 é 4 é a redonda para cima a notação matemática para arredondar para cima chão de 3,7 é 3 tudo bem se for um número inteiro teto de 3 é 3 porque arredondar 3 para cima é 3 você não vai pular para 4 tá se o número for inteiro é ele mesmo se não é o próximo inteiro para cima tá então a altura é no mínimo teto de log de N mais 1 que é quando a árvore é completa esse desenho uma árvore completa é uma árvore que tem todos os todos os nós possíveis em cada nível tá então ela está completa não dá para pôr mais nós nela em nenhum nível tudo bem então a altura dela é no mínimo log de N mais 1 ou O de log de N se você quiser pensar dessa forma e a altura é no máximo N né que é quando ela só tem um nó por por nível tá então ela pode ser bem alta tá então a altura dela é algo entre N linear no número de nós ou logarítmico no número de nós tudo bem na aula que vem na outra a gente vai começar a usar isso daqui então eu vou poder fazer um algoritmo rápido algoritmo O de log de N porque a altura da árvore vai ser pequena essa é a ideia quando eu tenho uma coisa linear que é a lista ligada se eu quero percorrer ela não tem opção eu tenho que percorrer cada um dos nós quando eu tenho uma estrutura que não é linear que nem a da árvore essa coisa mais estranha mais espalhada a altura é logarítmica pode ser logarítmica e aí eu vou ter um algoritmo rápido porque eu não vou precisar percorrer todos os nós eu vou percorrer só alguns deles tá a gente vai ver isso com calma tá então cada quando cada nó não terminal tem apenas um filho é o caso que você tem altura máxima como é que a gente vai implementar isso bem parecido como a gente implementou a lista ligada tá você tem uma struct essa struct guarda informações e tem ponteiros para outros nós tá então se eu quiser guardar essa árvore né ou essa árvore aqui dois cinco dez oito quatro sete um nove e seis tá se eu quiser guardar essa árvore aqui o que eu vou fazer na minha implementação é isso eu tenho um ponteiro para a raiz assim como a gente é um ponteiro para o primeiro nó da lista ligada tá e aí cada nó dessa árvore tem dois ponteiros um para o filho esquerdo e outro para o filho direito tudo bem então eu consigo saber se eu estou indo para a esquerda se eu estou indo para a direita por exemplo nó oito não tem filho direito então o filho direito dele o campo do filho direito dele é nu não tem não tem filho direito tá seria a mesma coisa que o vazio que eu tinha desenhado certo é um filho direito que é vazio tudo bem então a ideia ainda é meio parecida com a lista ligada só que a gente tem mais ponteiros e a gente está organizando de uma maneira curiosa a estrutura de dados porque vai ser rápido ok não sei o que porque vai ser rápido tá então daqui não a hora que vem a outra eu vou conseguir falar de um tipo de árvore que a altura vai ser pequena e aí você vai conseguir percorrer o que você precisa dela para achar um cara muito rápido então você vai fazer uma busca e ao invés de olhar toda a árvore você vai olhar só o máximo a altura dela nós e a altura dela vai ser pequena tudo bem? e se eu quiser saber quem que é o pai do 5? não sei né a única opção seria voltar lá no começo da árvore tentar achar o 5 e ver como que eu cheguei nele a gente fazia isso com lista ligada né a gente queria saber o anterior do nó a gente tinha lá no começo da lista e percorria a lista até chegar no anterior descobrir quem que apontava para ele tá então algumas vezes eu vou querer saber quem que é o pai de alguém para não gastar tempo eu vou fazer o que eu fazia com lista duplamente ligada que pode ser bem assustador a próxima imagem mais calma que é isso cada um tem 3 tá então pense a ideia da lista duplamente ligada né o 9 é filho do 1 então o 1 é pai do 9 tá então esses caras aqui estão cumprindo aquele mesmo papel da lista duplamente ligada certo se eu vou do 1 para o 9 eu sei voltar para o pai dele todo mundo só tem um pai certo exceto a raiz a raiz ela não tem pai certo então o pai dela é nu é a mesma coisa na lista duplamente ligada o primeiro cara não tinha anterior certo porque ele já era o primeiro a raiz não tem o pai certo mais o 9 o pai dele é o 1 o pai do 1 é o 7 e assim por diante certo eu inclusive consigo sempre voltar para a raiz só indo subindo de pai em pai algumas vezes vai ser útil eu vou tentar a maior parte das vezes apresentar algoritmos que não precisam de pai e aí você não precisa disso na sua struct mas é uma possibilidade é que de novo é mais ponteiro para ficar mantendo então quando você falar que alguém é seu filho você tem que ir lá e falar que você é o pai dele então você fica aglomando mais ponteiro tudo bem? mas não se assustem tanto com isso para entender a ideia então a implementação que a gente vai fazer é a seguinte é muito parecido do que a gente abrir o outro nó só que antes a gente tinha um ponteiro agora a gente vai ter dois tá antes eu guardava o dado na struct e eu tinha o meu ponteiro proxy agora eu não tenho ideia de próximo porque não é uma coisa linear certo é essa árvore então eu tenho o que? o esquerdo e o direito tá filho esquerdo posso ter também um pai certo dependendo do se eu preciso dele para o meu alvorismo ser mais rápido ou não tá e aí a gente pode fazer algumas coisas bom de novo eu vou fazer aquele typedef nó asterisco pnó como a gente já estava fazendo tá cuidado só que eu estou chamando de nó o nó da árvore agora antes era o nó da lista ligada se por acaso você for implementar alguma coisa que envolve árvore e lista ligada um tem que chamar nó alguma coisa e o outro nó outra coisa então não pode os dois chamarem nó porque eles são duas coisas diferentes tudo bem? pode ser lá o nó L que é o nó da lista o nó A que é o nó da árvore e aí algumas funções que a gente vai ver tá para esse tipo de abstrar de dados bem simples no começo um é para criar uma árvore então recebe um inteiro X uma subárvore esquerda uma subárvore direita cria uma árvore devolve ela procurar um nó então quero procurar X nessa árvore ver se ele está lá devolve o nó que o X está ou devolve NULL se ele não tiver e só para a gente treinar vou contar quantos nós tem essa árvore e qual é a altura dessa árvore isso é então a gente ainda está em uma estrutura bem simples onde eu não estou falando de inserção ou de remoção eu estou falando de pegar duas árvores e juntar ela com uma raiz certo? mas eu não estou apagando dados nem nada tá ela ainda é meio que uma proto-estrutura de dados a gente na aula que vem vai ver tipo ah tá bora que eu serve de binária vou fazer a árvore binária de busca e aí ela serve aí elas vão ter umas regras específicas a gente vai ver como insere como remove como busca mais rápido do que eu vou mostrar aqui e etc tá então para criar uma árvore vai ser algo bem simples tá eu vou usar aquela definição recursiva então se você me dar o x eu vou lá aloco um cara tá um r aloquei um nó o r está apontando para esse cara e aí eu vou guardar o x no campo dado e você me passou também quem que tem que ser a árvore esquerda quem que tem que ser a árvore direita ok passou a árvore esquerda a árvore direita tá e aí eu vou fazer o filho esquerdo daqui apontar para essa árvore esquerda na verdade é um nó aqui e esse filho direito apontar para algum nó aqui da sua árvore direita tudo bem e aí eu devolvo esse r certo o endereço desse cara aqui assim é extremamente raro a gente construir árvores dessa forma tá a gente vai usar muito mais da forma que eu vou ensinar na aula que vem que você começa com uma árvore vazia e vai inserindo coisas né então por enquanto nem tudo vai fazer muito sentido mas isso seria uma forma de criar árvores dessa forma que eu falei para você tá então por exemplo para criar essa árvore eu não posso criar ela direto primeiro eu teria que construir essa árvore certo só que para construir essa árvore eu tenho que construir esses caras ok então como que eu construo esse cara é eu passo x e nu e nu porque esses caras são nu e nu bom então agora que você criar esse cara se eu criar duas vezes ele e chamar de novo a função eu consigo criar esse cara certo agora que você criar esse cara bom já sei esse lado agora para criar esse cara e assim por diante certo uma puta trabalheira a gente não vai ficar criando assim só queria que vocês entendessem a definição recursiva ali tá dependendo do problema que você for resolver também uma coisa que é importante é o seguinte o que vocês vão aprender hoje eu falei que é uma protoestrutura de dados porque vocês vão aprender de fato estrutura de dados na aula que vem mas tem vários problemas que você consegue resolver já com isso tá só que para esses problemas em geral você vai construir a árvore de algum jeito específico para resolver aquele problema por exemplo daqui a pouco eu falo do lab tá do lab que saiu sobre sobre árvores tá mas deixa eu deixa eu ir mais para frente aí eu vou conseguir falar um pouco melhor do lab tá então as árvores são estruturas definidas recursivamente tá basta observar criar árvore para criar árvore eu preciso te passar duas árvores o que parece meio contrasenso mas tudo bem nu é uma árvore então nu é o caso básico tá e a gente vai fazer muito algoritmo recursivo então eu estou batendo na tecla de recursão 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 tá mas agora realmente vai ser muita coisa recursiva tá a gente vai muito ah resolve para o lado esquerdo da árvore resolve para o lado direito da árvore então por exemplo se eu quiser procurar um nó nessa árvore eu posso fazer o seguinte tá eu não sei onde onde x está na árvore se é que x está na árvore tá então eu posso fazer o seguinte bom se a raiz for nu a árvore é vazia então x não está na árvore ok devolvo a raiz que é a mesma coisa que devolver nu tá se o dado que está na raiz for x bom eu achei o x que eu estava procurando então eu devolvo a raiz tá se não eu tenho que procurar na árvore então bom eu não sei se está para a esquerda ou se está para a direita então eu vou procurar para os dois lados tá então eu procuro o nó na subárvore esquerda ou se você quiser pensar a partir do filho esquerdo da raiz tudo bem então eu procuro por x na árvore esquerda tá e você me devolve um ponteiro aqui ok se esse ponteiro for nu se esse ponteiro for nu achei que estava igual a nu se esse ponteiro for nu significa que você não achou ok se esse ponteiro for diferente de nu é que você está com o nó lá que você achou que tem a ver com x bom se o o que você me devolveu é diferente de nu eu devolvo ele porque é o nó que eu tinha achado senão eu procuro x na árvore direita e devolvo o que for o resultado dessa busca tudo bem? você poderia só naquele jeitinho lá com os operadores o que? você poderia só naquele jeitinho com o operador lá eu vou fazer um órgão gostaria gostaria você poderia fazer a esquerda ou a direita você queria fazer return procurar nó raiz s ou procurar nó raiz direita x fala de novo desculpa return sem esse if aqui sem as ah se eu usar o operador terminado return ask diferente de nu ask não de uma vez procurar nó raiz desce de x ou procurar nó raiz direita x isso daí ah sim sim porque se falhar o primeiro tá então sugestão qual opção? Márcio sugestão do Márcio era escrever numa linha só seguinte return procurar nó na raiz esquerda por x né ou procurar nó na raiz direita x porque se esse devolver nu nu é falso tá nu é zero então lembra zero é falso? nu é zero zero é falso nu é falso tá então se isso daqui falhar devolver nu ele vai buscar na direita senão ele nunca vai buscar na direita então é basicamente o mesmo código que eu escrevi ali entenderam a ideia de procurar pra esquerda ou pra direita? eu não sei onde o x está tô olhando pras duas sub-arcas dúvidas? não? se vocês não quiserem perguntas específicas eu vou seguir o palco tá bom, então vamos fazer dois exercícios pra ver se vocês estão entendendo um é simples os dois são relativamente simples no que eu quero calcular tá primeiro talvez mais fácil que o outro é o seguinte eu quero saber quantos nós tem essa árvore digamos que é registro de aluno eu quero saber quantos alunos tem nessa árvore tá é, a dica é usar a recursão você vê quantos tem do lado esquerdo você vê quantos tem do lado direito sobre os dois e o retorno sobre dois? não, somos dois ah, tá somos então eu olho quantos então eu faço isso eu olho quantos nós tem na esquerda quantos nós tem na direita certo então, sei lá aqui deu R aqui deu S bom, mas tem esse nó aqui ainda que eu preciso lembrar de contar ele certo então tem esse 1 aqui então eu devolvo R mais S mais 1 tá então, bom aí uma árvore vazia tem 0 nós certo então se a raiz for null devolvo 0 tá se não eu devolvo o número de nós na árvore esquerda número de nós na árvore direita mais 1 só fazer essa conta aqui ok é se você esquecer de somar 1 aqui vai dar 0 tá você nunca vai estar contando os nós ah, e note que então lá na lista ligada acho que eu até falei isso mas deixa eu me reforçar de novo na lista ligada o primeiro nó e a lista eram meio que a mesma coisa certo falar assim ah, tem um ponteiro pra lista mas na verdade tem um ponteiro pro primeiro nó né aqui também acontece a mesma coisa raiz esquerda raiz ESC é o filho esquerdo da raiz mas você também pode pensar como a subárvore esquerda certo porque ela é a raiz o filho esquerdo é a raiz da subárvore esquerda então a gente meio que pode pensar das duas formas tipo, ah, vou contar o número de nós na subárvore esquerda porque contar o número de nós do filho esquerdo não faz sentido não, o filho esquerdo é um nó tudo bem mas é meio que a interpretação muda da forma que você quiser tá porque eles são basicamente a mesma coisa em termos de implementação ok agora opa como que eu calculo a altura da árvore esse é mais intricado também recursivamente então eu olho eu tenho um nó isso eu tenho uma subárvore esquerda e outra subárvore direita certo então eu olho qual que é a altura dessa árvore e olho qual que é a altura dessa árvore porque elas podem ser balanceadas assim, digamos aqui tem a altura 10 aqui tem a altura 10 ou pode ser que essa daqui seja menorzinha tem a altura 6 sei lá 6 tá bem se eu posso passar 3 ok bom mas aí qual que é a altura dessa árvore é a maior das subárvores a altura da subárvore mais alta é 10 bom mas também tem esse nível aqui certo então concorda que assim se a gente pensar aquela figura dos níveis eu vou desenhar aqui bom aqui tem um nível que é da raiz na raiz sempre só tem um nó que é a raiz não dá pra trocar bom esse aqui é aí ela teria altura 0 que é quando ela tem 0 nós né mas se ela não tem se ela não tem 0 nós se é uma árvore vazia ela tem um nó aqui e aí pensa assim se você desenhar esse nível vai pegar um nível dessa árvore mas vai também pegar um nível dessa árvore se você desenhar de novo e de novo chega uma hora que você já cobriu toda essa árvore aqui mas ainda você tem níveis pra esse cara aqui quantos deles? a quantidade de níveis que tem aqui tudo bem? bom então eu tenho essas variáveis aqui H esquerda H direito que é a altura da árvore esquerda e a altura da árvore direita tá se a raiz for nu devolvo 0 a árvore vazia tem altura 0 se não eu calculo qual que é a altura da subárvore esquerda e guardo em HS calculo qual que é a altura da raiz direita e guardo em HDIR e agora eu preciso pegar 1 mais o máximo entre H esquerda e HDIR tá então aqui eu estou usando de novo aquele operador ternário porque fica uma linha só tá não precisa escrever um IF um ELSE e tal então se H esquerda for maior do que H direita então H esquerda é maior se não H direita tudo bem? mais um que é a raiz tudo bem? então enquanto ali eu estava somando aqui na verdade eu ia pegar o máximo dos dois dúvidas? dúvidas por causa do operador ternário? tá então o operador ternário imagina que você fizesse uma coisa assim IF H ESC maior do que HDIR X é igual a HESC se não X é igual a HDIR tá e ali você escrevesse RETURN 1 mais X tá então o operador ternário ele é isso ele é uma pergunta certo um IF que você quer fazer ele é um IF ele é um IF ELSE então a primeira coisa antes da interrogação é a pergunta que você quer fazer no IF tá então HES que é maior que HDIR o que tem depois da interrogação é o que você colocaria dentro do bloco do IF e depois dos dois pontos é o que você colocaria no ELSE tá ele é útil para essas coisas curtas que você não quer ter que escrever um IF ELSE mais dúvidas? não tá exercício faça versões recursivas não recursivas tá interativas os algoritmos assim não é um exercício fácil tá note que não é recursão de cauda nem aqui para eu devolver eu preciso calcular as duas alturas e aí pegar o máximo e somar 1 então isso não é recursão de cauda lá também não é recursão de cauda preciso calcular os dois números de nós e somar 1 tá você vai precisar de uma pilha para isso tá então isso é meio que um desafio eu acho que daqui algumas aulas talvez vocês já sejam capazes de fazer a dica aqui é meio que empilhar qual é empilhar árvores certo cada elemento da sua pilha é um nó para a raiz de uma árvore tá e a sua pilha serve para você processando essas árvores então você desempilha uma raiz certo e aí você empilha as duas sub-árvores tá e aí depois você precisa voltar é bem enrolado é e aí você vai ter que guardar essas informações é chatinho de fazer tá não é trivial então várias vezes para a árvore vai ser mais fácil a gente não usar pilha para a gente fazer recursinho tá porque se a gente vai usar a pilha mesmo a gente usa a pilha da recursão ok dúvidas tá então um exemplo de uma árvore binária que faz algum sentido mas que que a gente consegue construir com as coisas que a gente já tem tá então é o seguinte eu vou te dar um vetor v esse vetor tem n números e eu quero criar um torneio tá então é o seguinte eu vou fazer um esquema de chaves tipo copa do mundo tá e aí eu quero decidir qual que é o maior número desse vetor dentro desse esquema de chaves digamos é meio bobo mas talvez se fosse uma extract mais complicada você poderia pensar ah são sei lá cada extract é um time de futebol eu tenho um algoritmo que prevê dado dois times de futebol quem ganha tá e eu quero prever quem que vai ganhar a copa do mundo tá só que aqui eu vou fazer com números inteiros porque vai ser mais simples tá senão você teria que ter um monte de critério lá pra decidir quem ganha tá então eu quero decidir quem que é o maior número do vetor dentro do esquema de chaves tá então digamos pra n igual a 8 eu vou ter quartas de final semifinal e final pra n igual a 16 eu tenho oitavas de final quartas de final semifinal e final certo se pra n igual a 32 aí eu tenho que ter uma fase antes certo então da vez que eu dobro esse número tem que ter uma fase a mais é só pensar em eliminatória de copa tá então o que eu quero é uma coisa mais ou menos assim é essa árvore tá você me deu o vetor v0, v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7 tá que era o vetor 5, 1, 7, 4, 3, 2, 6, 8 pra vocês verem melhor então ele é o 5, 1 1, 7, 4, 8, 6 3, 2, 6, 8 6, 8 tá então o que eu quero fazer no primeiro sei lá digamos aqui na quartas de final eu quero fazer o 5 contra o 1 o 7 contra o 4 o 3 contra o 2 o 6 contra o 8 tá depois eu quero fazer o vencedor entre 5, 1 e 7, 4 entre 5, 1 com o vencedor de 7, 4 e o vencedor de 3, 2 com o vencedor de 6, 8 tá e aí o vencedor de 5, 1 é desse jogo aqui com esse jogo aqui pra definir quem que é a final tá bem então entre 5 e 1 vai ganhar o 5 então o 5 vai ser pai do 5 e do 1 aqui nessa árvore tá isso representa que entre 5 e 1 quem passou pra frente foi o 5 entre 7 e 4 quem passa pra frente é o 7 entre o 5 e 7 quem passa pra frente é o 7 tá do outro lado lá entre 3 e 2 quem passa pra frente é o 3 entre 6 e 8 quem passa pra frente é o 8 entre 8 e 3 quem passa pra frente é o 8 e aí entre 7 e 8 na final o 8 tá bom então é isso eu te dei só o vetor imagina se fosse um vetor de times tá o inteiro representa sei lá a qualidade do time e você quer dizer quem vai ganhar a conta tá bem quem vai ganhar cada jogo tá dúvidas bom então é uma árvore binária tá onde o valor que eu coloquei pro pai é o maior valor dos seus filhos basicamente é isso que eu tô chamando de um torneio tá se eu olhar pra todo pai você vai ver que ele é o valor que tá nele é o valor dos seus filhos é o maior valor entre os seus dois filhos tudo bem então eu quero criar essa árvore aí a partir do vetor que você me deu dúvidas ideias bom vamos pensar o ano de Copa do Mundo vocês devem quer dizer o Brasil não foi tão bem então talvez vocês não estejam tão inspirados e a Copa foi meio que um fiasco também é a Alemanha se tratava de Copa é eu vi a Alemanha perder a Coreia bom então vamos pensar o seguinte quem joga na final da Copa do Mundo? hã? o melhor de cada chave o melhor de cada chave ou tem outro nome pra isso não o semifinalista o semifinalista certo a final é quem ganhou as semifinais vai pra final certo? bom, mas quem que joga as semifinais? quem ganhou as quartas certo? e assim por diante isso é recursivo, não é? se você pensar do ponto de vista da Copa se eu chegasse pra você quem você acha que vai ganhar a Copa? você até fala assim bom, primeiro eu preciso pensar quem que vai chegar na semifinal ah, pra pensar quem que vai chegar na semifinal eu preciso pensar quem que vai chegar nas quartas e assim por diante você tem que ir voltando pra trás certo? tá? ou você faz então isso seria uma coisa que a gente chama de top down né? de cima pra baixo na árvore ou isso que eu fiz aqui que é bottom up né? de baixo pra cima eu vou pensando ah, quem ganharia cada uma das oitavas? depois quem ganharia cada uma das quartas? quem ganharia uma das semifinais? quem ganharia a final? se você experimentar aquele primeiro que você colocou aqui meio você nunca usa porque lá você vai em cima de baixo pra cima você clica uma árvore pra cada uma aí você vê que é uma árvore pra cada árvore até você chegar na árvore de oito que é a árvore de oito isso, eu poderia eu posso fazer isso que seria o seguinte bom, eu olho pra 5 e 1 vejo quem ganha 5 então eu faço essa árvore aqui e aí eu guardo ela em algum lugar digamos um aí eu faço 7 7 e 4 vejo quem ganha e aí dá essa árvore aqui guardo ela na verdade a melhor coisa é guardar numa lista tá? então eu guardo essa árvore numa lista essa árvore numa lista aí 3 e 2 dá esse cara aqui guardo esse cara numa lista e aí agora guardo esse cara numa lista agora eu tiro os dois primeiros da lista e insiro esse cara na lista tiro dois caras da lista e insiro esse cara na lista e aí eu tiro os dois caras da lista e tem essa outra árvore dá pra fazer tá? então com uma lista eu consigo fazer uma coisa não recursiva mas e se eu quisesse fazer uma coisa recursiva? pensa assim quem que é o vencedor aqui? quem que eu coloco? certo? como eu crio essa árvore? bom, eu aloco um nó que é pra pôr o 8 o problema é que eu não sei o que eu ponho lá não sei o que é pra pôr o 8 bom é o maior entre as duas sub-árvores mas quem que é a raiz de cada sub-árvore? não, mas aí vocês estão pensando que aí se eu perguntar de novo vocês vão falar a mesma coisa de novo, certo? é agora que entra a recursão certo? calcula o vencedor da sub-árvore esquerda calcula o vencedor da sub-árvore direita pega o maior dos dois certo? vocês não precisam pensar de não bagar? agora deixa a recursão fazer o trabalho tá? então resolve o torneio nas duas sub-árvores recursivamente decide quem que é o vencedor tá? então meu torneio recebe um vetor V e assim como a gente fazia lá na busca binária recebe um L e um R qual é o trecho do vetor que eu quero olhar? tá? então o que eu faço é o seguinte eu divido eu calculo o meio do vetor tá? que é o M que é igual a L mais R dividido por 2 vou saber qual que é o meio nesse vetor eu quero dividir o vetor no meio a metade da esquerda vai ser o torneio da sub-árvore esquerda a metade da direita vai ser o torneio do lado direito tá? bom, então eu crio um nó como que eu crio? eu vou querer criar essa árvore tá? então eu chamei aquela função lá criar árvore e fiz só o seguinte só passei pra ela esse valor do meio tá? V do M NULL e NULL então é essa árvore aqui tá? foi isso que eu fiz aqui na linha 3 só pra ficar claro imagina que L é maior ou igual a L o que que acontece quando L é maior ou igual a L? o que que é L igual a L? L igual a L tem um único elemento no vetor certo? no trecho do vetor que eu tô olhando ok? lembra lá da busca binária qual é o trecho do vetor que eu tô olhando? aqui é a mesma coisa L igual a R só tem um cara no vetor que é o cara que tá na posição M que é L mais R L igual a R dividido por 2 certo? vai dar o M tudo bem? então essa árvore que eu fiz aqui é pra quando esse if falha tá? se o if falha que é por exemplo L é igual a R que é igual a 0 a árvore que eu tenho que devolver não é 5 só tudo bem? é isso que eu tô fazendo aqui eu tô criando a árvore que é 5 com vazio dos dois lados ok? então isso é meio que um caso base quer dizer, meio não é o caso base tá? que é quando eu só tenho um nó então eu crio uma árvore que o filho esquerdo é nu filho direito é nu e eu coloco o único cara que tem nela e devolvo ela aqui na linha 12 tá? então esse é meio que o caso fácil quando o if falha na linha 4 tá? se o L for maior do que o R meu código quebra então tu imagina que você tá tentando ter um torneio que tem pelo menos um elemento ok agora o que que eu faço? bom, eu tenho essa minha raiz aqui ela tá com um valor lá que é V de M depois eu vou apagar ele tá? mas eu tenho que fazer o seguinte eu tenho que criar um torneio pra esquerda bom, ele vai de L até M esse cara tá? então eu crio recursivamente um torneio a partir do vetor V começando em L indo até o meio tá? isso é o que eu tô fazendo na linha 5 tudo bem? isso vai me dar uma árvore lá que é o torneio da metade da esquerda do vetor e eu tô falando que essa raiz aqui vai ter como subir a árvore esquerda esse torneio e aí eu tô chamando recursivamente o torneio pra esse vetor V agora da metade da direita pra frente do vetor então na posição M mais 1 até R isso vai criar um novo torneio e eu tô falando que a raiz direita é esse novo torneio que você devolveu recursivamente tudo bem? então eu criei então nesse ponto eu tenho eu criei essa subárvore recursivamente na linha 5 tô vendo certo, né? na linha 5 e coloquei a raiz raiz ESC filho esquerdo dessa raiz apontando para a raiz dessa subárvore que se calculou recursivamente tá? fiz a mesma coisa pro lado direito agora eu só tenho que ver quem que é o maior dos dois caras tá? então eu olho raiz esquerda dado é maior do que raiz direita dado? se for raiz dado deveria ser raiz esquerda dado se não raiz dado deveria ser raiz direita dado tá? que agora eu tô fazendo uma competição entre esses dois times agora eu tô decidindo qual dos dois é melhor pra ver quem que vai pra raiz e eu acho que ele deve ter perdido tipo 90% da salve vamos lá o que não faz sentido vamos lá abrindo a linha de cima pra baixo o que não tá fazendo sentido para não entender o que? então a questão é a recursão então talvez eu deixa eu deixa eu mostrar o papel do L e do R aqui tá? então imagina que você tem esse vetor ó pra quem não entendeu o que o L e o R tá fazendo o L no começo vai ser 0 e o R vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tá? então eu tô fazendo o torneio pra um vetor que começa em 0 e termina em 7 tá? bom, então eu vou lá vou criar um nó começa com um valor lá que não importa tá? vai ser mudado esse valor depois tá? então eu vou calcular um torneio aqui pra esquerda recursivamente e pra direita a partir da onde? meu M é L mais R que dá 7 dividido por 2 então meu M é 3 ok? então eu vou criar um torneio pra L igual a 0 até R igual a 3 e um outro torneio pra L igual a 4 R igual a 7 percebem? pelas duas chamadas ali na linha 5 e na linha 6 eu vou fazer uma chamada com L igual o meu L atual que é 0 e R igual a M que é ali na linha 5 tá? M é quanto? 3 e a chamada da linha 6 eu vou fazer pra L valendo M mais 1 que é 4 e R valendo meu R atual que é 7 então eu quebrei o problema nesses dois quadrados aqui tá? então tá vendo? eu preciso saber fazer torneio de pedaços de vetor por isso que eu preciso do L e do R eu quero fazer sempre pro lado 0 tá? então depois eu vou fazer aqui eu vou dividir aqui e aí depois eu vou dividir aqui até ficar só com um cara esse cara vai dar o 5 esse cara vai dar o 1 e aí esse cara vai ganhar o 5 e construir assim esse cara vai ganhar vai ficar com o 7 aí depois vai ficar o 4 o 7 vai ganhar vai ficar assim e aí eu tô construindo cada um deles recursivamente certo? aí aqui entre 5 e 7 o 7 vai ganhar vai ficar assim aí isso foi só construir o lado esquerdo foi só a primeira chamada lá da linha 5 aí ele precisa fazer a chamada da da linha 6 ficou claro isso então? mais dúvidas? vocês são muito novos pra desistir de entender o negócio vocês só estão no segundo semestre com isso tudo que vocês forem deixando pra trás agora vai te ferrar lá na frente então de novo deixa eu fazer um desenho daí então quanto que é meu L inicial vai ser 0 meu R vai ser 7 certo? quando eu chamei essa função torneio eu já passei L como 0 e R como 7 tá? então vamos lá então na linha 3 eu vou lá e vou criar um nó tá? e eu vou colocar algum valor nele lá que vai ser o valor 4 esse valor vai sumir depois vocês vão ver que ele vai sumir depois ok L é menor que R? é então eu vou chamar recursivamente torneio V L M quanto que é M? M é 3 né? porque é L mais R dividido por 2 então essa chamada recursiva aqui vai chamar para L igual a 0 e M igual a 3 bom e R igual a 3 R igual a 3 certo? e o M vai passar a ser 3 mais 0 3 dividido por 2 1 certo? esse é o R 4 acho tá então eu chamei ela com 0 e 3 e aí o novo M dela vai ser 1 tá? tudo bem aí essa chamada aqui só chamou para cá tá? então de novo o que vai fazer? vai ser criado um nó que qual que é o valor que eu coloco nele? o valor do M lá que é 1 tudo bem? e aí vai chamar recursivamente para a esquerda porque o L é menor do que o R bom L é menor do que o R ele vai chamar recursivamente para L igual a 0 R igual a quanto? 1 então quanto que é o M? 0 tá? legal aí agora ele vai chamar então ele vai criar um nó ele vai colocar o cara que está no V0 nele tá? tudo isso vai ser apagado depois desses caras tá? e ele vai chamar recursivamente de novo para a esquerda tá? então aqui ele vai chamar para L igual a 0 R igual a 0 e o M vai dar 0 né? tá? então aqui é a base da recursão então a base da recursão faz o seguinte cria um nó coloca o valor que está em M então é 5 coloca o filho esquerdo como NULL filho direito como NULL que é o que aquela função criar ele faz certo? L é menor que R? não por isso que isso é a base tá? então ele só devolve essa árvore aqui agora volta quando eu chamei lá na linha 5 eu colei calcula essa árvore e faz para esse nó o filho esquerdo dele ser o resultado dessa chamada recursiva então esse cara aponta para cá tudo bem? quando for para a direita aqui vai acontecer uma coisa semelhante com não vou fazer porque senão vai demorar tudo bem? mas vai acontecer a mesma coisa para o 1 só que o L vai ser 1 o R vai ser 1 vai dar o M vai dar 1 vai criar o 1 e aí isso é a chamada recursiva da linha 6 certo? que está falando para esse nó 7 o filho direito como resultado da chamada recursiva tudo bem? aí uma coisa semelhante vai acontecer aqui desse lado antes o que ele vai fazer agora da linha 7 até a linha 10 é olhar qual dos dois filhos é o maior e colocar aqui certo? ele vai apagar esse 5 e colocar o 5 bom por acaso tinha dado sorte de ser o maior aqui tá? desse lado ele vai criar 7 7 4 tudo bem? e aí agora para esse cara ele tinha já setado isso para a esquerda setou isso para a direita e ele vai olhar qual dos dois é maior e atualizar aqui e assim ele vai fazendo construindo a árvore certo? então aquela ideia a ideia do Leonardo de ah eu vou construindo cada árvore uma por vez a gente está fazendo isso a gente só não está fazendo naquela ordem a gente só não está fazendo todas as oitavas de finais depois todas as quartas a gente está fazendo o que a gente precisa para concluir a primeira semifinal é como se a gente fizesse ah vou fazer tudo do lado esquerdo da chave agora tudo do lado direito da chave ficou mais claro pessoal está acontecendo tá realmente tem que começar a pensar isso recursivamente agora estou construindo árvores que são de maneira recursiva tá então mas tem que pensar eu estou devolvendo a raiz uma árvore ali eu estou pegando apontando para o filho esquerdo se é essa raiz essa árvore esse cara qual que é o tempo dele e aí difícil né quanto tempo demora uma chamada dessa uma chamada dessa só sem considerar a chamada recursiva para a torneia pode um né estou fazendo criar árvore aí tem o torneio que eu não sei quanto tempo demora para construir o torneio tá e aí eu faço só uma comparação aqui para atribuir a raiz da tá então cada uma dessas chamadas é odd 1 quantas chamadas dessa eu tenho bom eu tenho eu tenho eu tenho n subtorneios aqui eu tenho ó eu tenho n árvores que tem filo esquerdo nu e filo direito nu certo aí eu tenho n digamos n sobre 2 resultados de oitava de final aí n sobre 4 resultados de quartas de final e assim por diante certo então eu estou pegando n n aí depois n sobre 2 n sobre 4 n sobre 8 n sobre 16 até chegar em 1 certo então digamos para facilitar que n é potência de 2 tá digamos que digamos que digamos que n é igual a 2 elevado a k então eu tenho 2 elevado a k chamadas recursivas dessa que são básicas depois eu tenho 2 elevado a k dividido por 2 que são esse nível da árvore certo que é a mesma coisa que 2 elevado a k menos 1 aí depois eu tenho 2 elevado a k menos 2 até 2 elevado a 0 que é quando sobra só um nó que é o ganhador lá tudo bem então é a soma disso tudo quando dá essa soma isso aqui dá 2 elevado a k mais 1 menos 1 queriam fazer agora pouco não eu falei o elevado binário isso é 1 2 4 8 16 25 tá bom mas 2 elevado a k é n certo então essa daqui é 2n menos 1 e cada um desses é constante então é o de n mas não é n chamadas 2n chamadas né ok outra coisa que a gente vai usar bastante em árvores vai ser bastante útil é imagina que eu falo pra você tá aqui essa árvore tá aqui essa árvore imprime ela pra mim como que você imprime essa árvore é uma pergunta difícil estranha talvez se eu falar tá aqui uma lista ligada imprime ela pra mim bom eu imprime o primeiro elemento eu imprime o segundo eu imprime o terceiro até o último aqui não tem essa ideia de ordem né meio estranho bom sei lá o que eu imprimo será que eu venho imprimo todo esse lado primeiro depois imprimo aquele sei lá o que eu faço então vou mostrar 4 formas diferentes de imprimir uma árvore tá essas formas elas não servem só pra imprimir mas elas servem também pra processar ou projetar algoritmos pra árvore então eu vou ficar falando ah imprime imprime mas às vezes você pode querer fazer outra coisa com o nó que não é imprimir pode ser calcular alguma coisa pode ser modificar ele de alguma forma etc serve pra outras coisas também tá então a primeira forma que eu vou mostrar é o seguinte a pré-orte bom primeiro eu olho pra raiz visita eu vou falar visita às vezes que é o termo que em geral a gente fala que é como se alguém estivesse andando pela árvore e fosse visitando os nós tá fosse passeando pela árvore e visitando os nós tá então pode ser visita pode ser processa eu vou falar às vezes imprime mas posso fazer outras coisas além de imprimir tá então primeiro digamos fácil de impressão primeiro eu vou imprimir a raiz e aí depois eu vou imprimir a sub-árvore esquerda e aí depois eu vou imprimir a sub-árvore direita tá isso eu vou chamar de pré-ordem porque porque primeiro eu estou processando a raiz depois a sub-árvore esquerda e depois a sub-árvore direita tá então digamos que eu tenha essa árvore e que eu fosse imprimir ela em pré-ordem tá então eu começo lá no 2 o que eu faço? imprimo a raiz 2 e aí o que que eu faço? eu imprimo recursivamente a sub-árvore esquerda e depois que eu terminar isso eu vou imprimir recursivamente a sub-árvore direita tá então eu imprimi o 2 vou pra sub-árvore esquerda do 2 depois eu vou pra sub-árvore direita do 2 tá bom mas eu vou imprimir não só o 5 eu vou imprimir toda a sub-árvore esquerda do 2 tá então bom chamei recursivo tô na raiz imprimo a raiz e vou pra sub-árvore esquerda chamei recursivo tô na raiz imprimo a raiz e vou pra sub-árvore esquerda ah sub-árvore esquerda é nu não tem nada pra imprimir ok então eu vou imprimir o 3 vou pra sub-árvore esquerda não tem nada pra imprimir depois de imprimir a sub-árvore esquerda o que eu faço imprimo a direita bom mas não tem sub-árvore direita não tem nada pra imprimir também tá então nesse ponto eu vou ter impresso toda a sub-árvore esquerda do 5 nesse momento a recursão vai voltar no 5 certo mas o 5 já foi impresso a sub-árvore esquerda já foi impresso agora a recursão vai imprimir só o lado direito tá o 5 não vai ser impresso de novo mesmo que eu tenha voltado pra ele é só a primeira vez que eu passei por ele tá então eu vou imprimir a sub-árvore direita do 5 bom eu tô no 8 imprimo o 8 e vou pra sub-árvore esquerda no 4 eu vou imprimir o 4 sub-árvore esquerda é vazia sub-árvore direita é vazia certo então eu vou imprimir o 4 e vai acabar vou voltar pro 8 e chamar recursivo pra direita bom mas não tem sub-árvore direita vazia certo então eu vou voltar pro 5 mas já imprimi agora a árvore esquerda e a árvore direita então eu já acabei de imprimir toda a sub-árvore do 5 então agora eu vou voltar lá na raiz e agora eu vou imprimir o lado direito tá então eu sempre tô imprimindo a raiz da árvore aí a árvore esquerda e a árvore direita tá então imprimo o 7 vou pra esquerda imprimo o 1 vou pra esquerda no 1 mas é vazio então eu vou pra direita no 1 imprimo o 9 vou pra esquerda no 9 é vazio vou pra direita no 9 é vazio volto pro 1 já terminei toda a sub-árvore do 1 volto pro 7 vou pra direita imprimo o 6 e aí eu volto até a hora que eu volto pra raiz e imprimir a árvore inteira tudo bem? e aí vai ter dado 2, 5, 3, 8, 4, 7, 1, 9, 6 a gente chama isso de pré-ordem da árvore tá com as ordens é o seguinte eu primeiro visito a sub-árvore esquerda depois a sub-árvore direita e aí depois que eu visito imprimo a raiz por isso que é pós-ordem era pré-porque a primeira coisa que eu fazia era olhar pra raiz agora é pós-porque é a última coisa que eu faço tá depois de visitar as sub-árvores que eu visito a raiz tá então o 2 não vai ser impressa agora só quando eu terminar de olhar terminar de imprimir a sub-árvore esquerda e a sub-árvore direita tá o 5 também não vai ser impressa agora primeiro tem que imprimir a sub-árvore esquerda e a sub-árvore direita o 3 não vai ser impressa agora tem que imprimir a sub-árvore esquerda ah, é nu não tem nada pra fazer tem que imprimir a sub-árvore direita é nu não tem nada pra fazer ah, agora eu posso pintar eu posso imprimir o 3 tá não posso imprimir o 5 ainda tenho que imprimir essa sub-árvore que tem o 8 e o 4 não vou imprimir o 8 ainda vou imprimir o 4 voltar pro 8 agora eu vou imprimir a sub-árvore direita do 8 que não tem e aí eu vou imprimir o 8 porque eu já terminei de imprimir a sub-árvore esquerda dele e a sub-árvore direita voltei pro 5 nesse momento já imprimi a sub-árvore esquerda e a sub-árvore direita do 5 agora sim eu imprimo o 5 agora ainda não posso imprimir o 2 tem que imprimir a sub-árvore de lá então eu vou chego no 1 imprimo a esquerda não tem imprimo a direita aí agora eu posso imprimir a do 1 imprimo o 6 agora eu posso imprimir a do 7 imprimir a do 7 agora eu posso imprimir o 2 porque eu já imprimi a sub-árvore esquerda e a sub-árvore direita então acabei de imprimir tá e tem uma terceira ordem que é a in-order vocês acham que a in-order faz? a esquerda imprime isso então ela coloca a raiz entre a árvore esquerda e a árvore direita tá então primeiro visita a sub-árvore esquerda depois visita a raiz depois visita a sub-árvore direita tá vou um pouquinho mais rápido então tem que imprimir a esquerda tem que imprimir a esquerda bom imprimiu ah agora eu posso imprimir o 5 porque eu já imprimi a esquerda então eu imprimo o 5 e vou imprimir a direita vou imprimir não posso imprimir ainda eu vou pra esquerda imprimo o 4 já imprimi a sub-árvore esquerda posso imprimir o 8 vou pra sub-árvore direita do 8 mas ela é vazia bom acabei de imprimir aqui agora eu posso imprimir o 2 certo vou pra esquerda é vazio imprimo o 1 vou pra direita imprimo o 9 bom terminei de imprimir essa 1, 9 posso imprimir o 7 e agora posso imprimir o 6 e acabo tudo bem? olha que curioso isso tem a ver com notações pré-fixa, pós-fixa e infixa tá? então eu apresento pra vocês Lab10 Lab10 é o seguinte a gente vai dar uma expressão pra vocês tem uns detalhes lá tem umas operações aritméticas tem parênteses pra tudo quanto é lado pra ajudar vai ser uma expressão de notação infixa tem operadores operandos só que tem variáveis e números e basicamente o que vocês tem que fazer é simplificar a expressão vocês leem com cuidado então uma coisa que a gente faz em computação além de converter de infixa pra pós-fixa pré-fixa e etc e calcular é criar esse tipo de árvore que pode parecer estranho mas olha só o que eu quero fazer ah, eu quero dividir o resultado da minha subárvore esquerda com o resultado da minha subárvore direita mas o que é o resultado da minha subárvore esquerda? ah, é somar o resultado da minha subárvore esquerda com o resultado da minha subárvore direita certo? ah, então minha subárvore esquerda é 7 Então, 7 vale 7. Não tem nada para fazer. Mas a minha subárvore direita é subtrair 9. Desculpa, é subtrair. A minha subárvore esquerda quer menos 3. Certo? O número menos 3. O menos como operador ordinário. Do 9. Certo? Então, quando dá menos 3, menos 9. Menos 12. Então, essa subárvore esquerda toda aqui é 7 mais menos 12. Que vai dar menos 5. Então, toda essa subárvore esquerda vai dar menos 5. Lab 10 é isso, só que talvez esse 3 seja uma variável x. E aí eu não consigo dizer quanto que é menos x menos 9. Certo? E aí eu deixo lá. Não tem problema. Eu não calculo. Então, as partes que der para calcular, eu calculo. As partes que não dá para calcular porque tem uma variável lá, eu não sei o que fazer, eu vou deixar. Tudo bem? Agora, o legal é que se eu construir essa árvore e eu imprimo ela em pré-ordem, dá a anotação pré-fixa. Olha, eu imprimo primeiro a raiz e aí depois a subárvore esquerda e depois a subárvore direita. Se eu imprimo ela em pré-ordem, dá a anotação pré-fixa, sem os parênteses. A não ser que eu vá colocando parênteses nas expressões. E se eu imprimi ela em pós-ordem, dá a anotação pós-fixa. Em relação a parênteses, basta você pensar o seguinte. Para facilitar aqui, eu deveria imprimir com parênteses aqui. Eu quero dividir o resultado disso com o resultado disso daqui. Então, basta você, antes de imprimir essa subárvore esquerda, abre um parênteses, imprime a subárvore esquerda, fecha o parênteses. Você imprimiu ela toda em parênteses, tá? Recursivamente. E aí você faz a mesma coisa para a direita. Então, antes de imprimir uma árvore, você abre o parênteses, imprime a árvore, depois fecha o parênteses e vai ter que imprimir recursivamente todas as coisas entre parênteses, certinho. Tudo bem? É mais fácil do que parece. Depois vocês lerem no céu. Tá? Então, como que a gente faz pré-ordem, em ordem, pós-ordem, em código? O código para imprimir é muito simples, tá? Porque é o seguinte, você me dá uma árvore lá, a partir da raiz dela. Se a raiz for nu, a árvore vazia não tem nada para imprimir. Tá? Então, se a raiz não for nu, eu imprimo a informação que está na raiz, ou seja, eu visito a raiz, e aí eu recursivamente visito a árvore esquerda e a árvore direita com a pré-ordem. Tá? Ah, e a pós-ordem? Bom, eu, se a raiz não for nu, eu faço a pós-ordem na árvore esquerda, pós-ordem na árvore direita, e aí eu imprimo a raiz. E aí, como é que eu faço em ordem? Você coloca o printf no meio. Você primeiro chama em ordem para a árvore esquerda, visita a raiz, e aí depois chama em ordem para a árvore direita. Tudo bem? Então é só, dependendo de onde eu coloco o sprint, ou muda a ordem que eu estou visitando as coisas. Isso é muito útil na hora de fazer o algoritmo para a árvore, porque às vezes eu quero fazer as coisas primeiro com os meus filhos, depois comigo. Ok. A aula de árvore sempre tem esses problemas. Tá, então eu quero executar nas árvores, nas sub-árvores, e depois na raiz. Certo? Por exemplo, eu quero liberar a árvore. Se eu quero liberar a árvore, primeiro eu vou querer liberar a sub-árvore esquerda e a sub-árvore direita, depois liberar a raiz. Se eu liberar a primeira raiz, eu não consigo acessar as sub-árvores. Então é basicamente o mesmo código do pós-ordem, só que ao invés de um print, é um free. Certo? Eu libero esse nó depois de ter liberado recursivamente a árvore esquerda e a árvore direita. Tá, então parece bobo isso, mas isso daqui é básico um monte de algoritmo para a árvore. Sempre pensa isso, qual a ordem que eu preciso fazer. Às vezes não importa, né, então eu posso escolher qualquer uma delas, mas às vezes importa a ordem. E aí eu tenho que pensar, não, primeiro me liberar dos filhos, depois me liberar da mão. Bom, então esses três caras a gente chama de percurso em profundidade. Por que que é em profundidade? Porque basicamente eu faço o seguinte, eu estou no nó e aí eu vou para a esquerda, para a esquerda, para a esquerda, para a esquerda, para a esquerda. Certo? Então eu faço um passeio na árvore, que é mais ou menos assim. Vou tudo para a esquerda, aí eu volto. Desculpa. Volto e vou para a direita. Aí eu volto, vou para a direita, vou para a esquerda, volto, vou para a direita. Certo? Então eu afundo muito nessa árvore. E vou andando aqui só movimentos pequenos. Lembra o backtrack, inclusive. Tá? Eu vou indo muito em uma direção, e aí depois eu vou voltando só um pouquinho que eu preciso. Na verdade tem tudo a ver com o backtrack, tá? Até que eu vá lá para o outro lado. Então a gente chama isso de percurso em profundidade. Tá? Se eu quiser implementar sem usar recursão, eu vou precisar de pilha. Essas recursões não são de cálculo. Tá? Posso assinar o backtrack? Eu continuo na próxima aula.